O ProJove Adolescente é um programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome destinado a jovens de 15 a 17 anos que pertencem a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família ou que estejam em situação de risco social. Aconteceu nesta quarta-feira o encerramento das atividades do ano de 2009 no CRAS Mendonça Clark com entrega de certificados. O ProJove é um programa novo, está sendo construído ainda com dificuldades, os jovens ainda estão meio ausentes do programa, mas nós estamos trabalhando nesse sentido de dizer que é uma grande porta de entrada para que eles possam passar por uma conscientização de quanto eles têm potencial para também contribuir conosco na transformação de nossa sociedade. O principal objetivo do projeto é o fortalecimento dos vínculos familiares e social por meio da cultura, esporte e lazer. Nós estamos dando o encerramento, a entrega do certificado a esses adolescentes que conviveram nesse serviço socioeducativo com atividades lúdicas como encontros de convivências e oficinas, atividades culturais e esportivas. Em cada adolescente, uma perspectiva nova para o futuro. Aqui no ProJovem, aprenderam noções de cidadania e como enfrentar os desafios sociais e econômicos. Eu participei de palestras, curso que foi curso de culinária. ProJovem para nós está sendo mais uma superação da nossa vida.